O motorista perdeu o controle da direção no início da tarde desta quinta-feira, dia 30, na rodovia BR-101 em Porto Belo. O carro que seguia sentido norte rodopiou na pista, atingindo a placa indicativa do quilômetro 159, próximo ao outlet, parando no sentido contrário. O condutor do veículo, um Hyundai Azera com pacas de lajes, não se feriu, apenas dando os materiais. A concessionária Autopista Litoral fez a retirada do veículo do local e prestou os primeiros socorros ao motorista.